Foi uma colisão entre dois veículos, uma das vítimas, o motorista do Fiat Uno, ele ficou preso, a porta ficou travada, a gente fez a imobilização e apoio com o SAMU e estouramos a porta para retirada da vítima. No princípio ela não tem nenhuma lesão aparente, ele está sendo atendido agora pelo SAMU e vai ser encaminhado à unidade hospitalar.